Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, casas assombradas, tio Spook aqui de Capitão América. Capitão América não é o meu favorito. O meu favorito é um outro que a maioria não gosta, mas é uma camiseta legal. Acho legalzinho, não é mesmo? Hoje estou aproveitando uma luz do dia que está horroroso, aquele dia da preguiça que você deita e fala nossa, vou dar uma descansada, não é mesmo? Um dia chuvoso, feio, xoxo, mas o assunto é pesado. É o seguinte, galera, eu não sei se isso aqui é um bate-papo semanal, desmistificando crenças populares, ou chute no saco daqueles que realmente acham que pode ou não pode, mas é o seguinte, eu recebi um e-mail, e esse e-mail aqui é meio pesado, e acho que é interessante a gente bater um papo e entender algumas coisas. Chazinho. Vamos lá, um rapaz entrou em contato conosco, mandando um e-mail, bem preocupado, com uma situação que acho que é factível a gente discutir, porque cai nas crendices populares, e muitas pessoas já passaram por isso, e acho que vale a pena a gente esclarecer certos pontos. Então, vamos lá, fizeram um trabalho para a minha família. Começa a preocupar, né? Olá, Rodrigo e Dani, prazer, me chamo Brego-Lego. Bom, recentemente acabei descobrindo através de um lugar chamado Brego-Dego, que haviam feito um trabalho, entre parentes Macumba, desejando o mal para o meu pai. Isso há mais de 35 anos atrás, na época, meu pai veio a falecer, em seguida, depois de 3 anos, minha mãe. E agora, acabei descobrindo que essa entidade está fazendo mal para mim também, e disse que não vai parar, a não ser que eu pague uma oferenda muito alta. Passa dos 30 mil reais. Rodrigo, vou te confessar que eu fiquei em choque. Fiz um vídeo chamada, e o representante do espaço Brego-Dego-Zerego-Dego-Zereguidum mostrou a entidade e disse que era de esquerda. É óbvio, né? E eu conversei com ele. Ele me disse que iria continuar me fazendo mal, e a proposta era que eu teria que pagar esta oferenda para ele parar com o que estava fazendo. Rodrigo, sou de mãos atadas, sou leigo no assunto, por isso estou lhe enviando essa mensagem e queria muito sua ajuda, se possível. Acompanho o seu canal, já faz bastante tempo, e estou bem aflito, se puder entrar em contato comigo, eu já agradeço desde já. Isso acontece com muitas pessoas. Vamos lá. Eu tenho 10 anos de Umbanda e de Espiritismo, tá? Comecei minha jornada dentro do Espiritismo kardecista, depois fui para a Umbanda, e obviamente foram escolas maravilhosas que eu aprendi dentro de casas, registradas pela Prefeitura, ou seja, tem um alvará de funcionamento pela Prefeitura, elas são casas abertas ao público, as pessoas podem ir, tomar o seu passe magnético, conversar com a entidade e ter lá o seu atendimento. Rola macumba, entre aspas, porque macumba é um instrumento de angola de percussão, mas coloquialmente nós chamamos de macumba tudo aquilo que seja jogado contra nós. Rola macumba? Não rola. Rola trabalho? Não rola. Rola esses despachos? Não rola. Então, o que que tá acontecendo? O porquê disso? Isso seria um Umbanda? Não. Então, o que que será que o cara, ele chamou um guia da esquerda dele, né, e conversou com ele, é isso? Mostrou a entidade, diz ele que era de esquerda, e eu conversei com ele, ele me disse que iria continuar fazendo mal. Então, o cara chamou a entidade lá, a entidade era esquerda. Não Umbanda, nós temos a linha da direita e a linha da esquerda. Não é esse negócio de a linha, que é, sei lá, né, linha do PSOL, do PT, tudo que é de esquerda, comunista, socialista, chauvinista, sei lá. Ah, não. Nós chamamos de esquerda e direita por uma separação de energia, porque eles acreditam que toda a energia que mexe com o princípio mais básico da terra, ou que seja mais amor, grana, né, sejam entidades que são os Exus, Pombagira e o Xumirim. Eles são demônios? Não. Eles são espíritos comuns, que escolheram trabalhar em pró àquela, vamos dizer assim, aquela linha de trabalho, ok? Não tem nada de ruim, não fazem mal a ninguém, simplesmente trabalham com essa energia ligada a dinheiro. Na África, Exu é uma figura que é utilizada como barganha entre orixás. Então, você está lá jogando o seu tabuleiro de búzios, e aí precisa fazer uma oferenda para Oxóssi. Quem vai intermediar essa transação, quem é? É Exu. Exu é quem lida com caulim, com dinheiro, com riqueza, com a passagem de dinheiro, a movimentação da matéria. É só isso. Agora, se perfazer de um espaço que não é uma casa de umbanda, uma casa de quimbanda, uma casa de candomblé, é simplesmente um lugar onde as pessoas vão para fazer trabalho de amarração amorosa, e eles não têm nem alvará de funcionamento como uma casa religiosa, é simplesmente uma pessoa que está lá, sentadinho, e que faz esses trabalhos de amarração amorosa, prender a mulher amada, o homem amado. Para mim, isso é sequestro, né? Quando você vê o anúncio dizendo trago sua mulher amada em sete dias, é grupo de sequestro. Não tem como, cara. Vai sequestrar tua mulher e traz de volta. Entendeu? Então, nesse caso, cara, isso não existe. Ele não é um centro de umbanda, aqui, Bande Candomblé. Ele é simplesmente um pai de santo ladrão, bandido e estelionatário que está tirando sua riqueza, seu dinheiro, em pró ao seu medo. Ok? Ele está agindo a favor dele, mentindo para você, te enganando dentro do princípio de que ele trabalha, que é o princípio da mentira, para fazer com que você dê 30 mil reais, e o cara não vai fazer nada por você, vai ficar sentadinho lá com a grana no banco, e ele enganando mais e mais e mais pessoas. E no final, ele vai falar para você, se você contar isso para alguém, essa entidade vai ser solta e vai atrás de você. Quer apostar? Porque ele também vai te silenciar para que você não vá na polícia, não faça uma denúncia, não entre com recurso contra esse cara na justiça, processando ele por mentiras, por falsidade ideológica. Eu sempre falei aqui no canal, e sempre vou repetir, eu, Rodrigo, não acredito em trabalho de amarração amorosa, eu, Rodrigo, não acredito em pactos, eu, Rodrigo, não acredito em demônios. E não é nem não acreditar, eu trago fundamentos no canal, por meio de teologia liberal, explicando como toda a parte da construção do enredo do demônio surgiu na história. Se teólogos, se pesquisadores, se cientistas, trazem dizendo que a formação do demônio, criada pela igreja apostólica romana, dentro desse princípio, se propagou ao longo da história, e como surgiu tudo isso daí, quem sou eu para ir contra um cara que pesquisou a vida inteira dele sobre esse assunto? Então, eu vou pegar esse assunto, vou entender, vou interpretar, vou ver o racional disso e vou falar, realmente eu concordo, tem coisas aqui que fazem muito sentido e com todas as referências biográficas, né? Porque assim, você tem todo, tem 12 páginas do livro mostrando da onde ele tirou todo esse conteúdo. E tem muito pastor que nem isso coloca nos seus livros, né? Então, você não sabe nem da onde ele tirou essas referências. Mas, nesse caso, a gente tem uma fonte de pesquisa rica que demonstra que isso não existe. Então, eu, Rodrigo, estou falando para você, menino, não existe uma casa que vai te extorquir 30 mil reais, não existe esse negócio de fizeram macumba, maldades contra você, porque nós fazemos isso 24 horas contra as pessoas. E vamos pensar, nós temos hoje 8 bilhões de pessoas morando no planeta Terra. O planeta Terra já está entrando em deficiência de alimentos, deficiência de água, nós estamos vivendo uma possível crise hídrica logo, logo, ou seja, nós vamos entrar numa crise mundial em breve. é cíclico, isso sempre vai acontecer. Então, beleza. Você acha que, se realmente esses trabalhos funcionassem, as pessoas não estariam jogando um contra o outro? Você acha que as pessoas que odeiam seus vizinhos, que odeiam, sei lá, suas famílias, que odeiam seus relacionamentos, você acha que, se o cara, se esse trabalho não funcionasse, se funcionasse realmente, o cara não ia contratar e matar a ex-mulher, matar o ex-marido, porque vive pagando pensão e reclama de pensão alimentícia, fala, não, vou acabar com isso, vou lá fazer um trabalho e ninguém vai saber. Intenções todo mundo tem. Já deve ter acontecido? Já. O trabalho deu certo? Te garanto que não. Se desse certo, a gente nem precisaria de arma de fogo, era só realmente fazer trabalho para as pessoas e acabou. Sabe, quer dizer, numa guerra, você não precisa lançar um míssil, você pega a foto do Xi Jinping aí, manda lá eu fazer um trabalho de morte, e pronto, matou o cara. Isso não funciona, cara. As pessoas ficam aflitas, com medo, fragilizadas numa situação como essa e partem do princípio de que realmente tudo isso daí é factível, é real e que estão fazendo maldade para a gente. Nós, como seres humanos, nós temos nossa fragilidade biológica, nós vamos adoecer, nós vamos morrer. Em algum momento, nosso corpo vai vir a falecer. Não tem como. é natural. Então, o seu pai morreu, desculpa, não foi por causa de um trabalho que fizeram para ele, foi de causas naturais, provavelmente, ok? Sua mãe, em seguida, eu vou te dar um exemplo muito bizarro. Eu morava num apartamento antes desse, e que tinha um vizinho de cima que era bem chato, bem chato, era um senhor de idade. Ele martelava o chão da casa dele às sete horas da manhã, sendo que toda e qualquer benfeitoria no imóvel era só aceita a partir das dez horas da manhã. E ele martelava. Só que ele martelava o chão que ficava exatamente em cima do quarto onde eu dormia. Então, eu estava dormindo, plau, plau, parece que ele fazia de propósito para me acordar. Muito bem. Ele morreu. Ele morreu de um câncer no pulmão. Ele faleceu. A mulher dele morreu uma semana depois. Meu Deus do céu, fizeram trabalho para ele também? Não. A mulher ficou tão desamparada, tão numa situação vulnerável, que ela acabou se descuidando, pegou Covid, e ela já tinha uma certa idade, foi para o hospital e acabou morrendo lá dentro. E aí? Sabe, quer dizer, isso acontece. Isso acontece. Tá? O que você tem que entender é toma cuidado com as pessoas que você vai consultar. E eu falo isso para todas as pessoas do canal. Quando vocês forem numa casa de Umbanda, aqui em Banda e Candomblé, tenham certeza que essa casa realmente possui o alvará da prefeitura para poder trabalhar, para ser uma casa em prol, uma comunidade. Tá? Geralmente, essas casas têm o alvará pendurado na parede para que o oficial da prefeitura chegue lá e ele olha e fala, ok, meu alvará está em dia, vamos ver aqui, vamos ver as condições da casa e eles vão ver até mesmo as questões de extintor de incêndio, porque você tem que ter uma segurança dentro do local para que essa casa funcione. Se essa casa não tiver autorização, ela não é uma casa segura, porque pode ser uma casa de clandestina, pode ser uma casa feita nas coxas e assim não funciona. Tudo bem? Existem centros espíritas que são constituídos dentro de casas das pessoas. então isso a gente vai ver muito no interior de São Paulo ou interior do Brasil, lugares que o cara vai lá e monta uma casinha lá de auxílio, mas o cara está começando, sabe? Beleza, não tem problema, mas quando a casa é grande e não tem alvará da prefeitura, você sabe que ali tem alguma coisa estranha, então toma cuidado, tá? Segunda coisa que você tem que entender é nenhuma dessas casas realmente vão fazer trabalho de maldade às pessoas. Se essa casa faz esse trabalho de maldade, levanta e vai embora, significa que essa casa não tem boas intenções, essa casa não age sobre os preceitos da Umbanda, da Kimbanda e do Candomblé, tá? Essa questão de julgar maldade, fazer maldade, fazer esses tipos de coisa não, não é factível, não é real, não é legal, não é justo. Se você vê esse tipo de coisa, levanta e vai embora, ok? Terceira coisa, se você vai, qualquer pessoa aqui se diz tarólogo, se diz místico, se diz, sei lá, uma pessoa ligada ao mundo espiritual, peça certificados. Chega e fala, quais são os seus certificados? Você é formado em que na vida? Se o cara fala, não, eu sou formado pelo astral, foi o astral que me formou, levanta e vai embora. O cara não tem credibilidade nenhuma, nenhuma, o cara não é ninguém, o cara não é ninguém. Primeira coisa, eu tenho mais de 20 certificados, imagina, 20 certificados para atuar dentro das práticas integrativas complementares, seja uma formação dentro de Reiki, dentro de Magri File Healing, seja de qualquer outra técnica que trabalhe com bioenergia, eu fiz até tuinar, eu sei fazer acupressura, estou fazendo agora duas pós-graduações simultâneas dentro da área, ou seja, eu estou tendo aula de filtroterapia, florais de bar, auriculoterapia, acupuntura, psicologia ligada à saúde, ou seja, eu estou fazendo uma baita de uma especialização. Para quê? Para que eu possa me profissionalizar atendendo uma pessoa, um indivíduo. Mesmo eu trabalhando 10 anos na Umbanda e no Espiritismo Kardecista, eu estou me profissionalizando para poder atender as pessoas dentro da área da saúde. Ok? Então, perguntem para essas pessoas, qual é a sua formação acadêmica? Se ele falar eu não tenho formação acadêmica, eu sinto muito. Para você poder atender uma pessoa, para você poder ser alguma coisa, hoje você tem que ter uma formação acadêmica. E não adianta falar eu sou formado pela luz, eu sou formado pelo astral, a Xuxa desceu com a nave e me deu meu certificado. Não. Devonta e vai embora, cara. Não é uma pessoa de confiança, não é uma pessoa que vai te dar respaldos para poder te atender. É sério, entendeu? Esse lugar que você foi, provavelmente ele não deve ter nem autorização para fazer isso. O cara deve ser um pai de santo de poste, deve ser uma pessoa desqualificada, deve ser um estelionatário, porque cobrar 30 mil reais utilizando-se de preceitos da Umbanda, falando que é da esquerda e que realmente está ali fazendo mal, desculpa, cara, isso é bandido, tá? Isso é bandido. Esquerda não faz mal a ninguém, não faz mal. Se você acredita que esquerda faz mal, eu sinto muito, meu canal não é para você, tá? De novo, já trouxe uma playlist inteira chamada Meio de Unidade, onde vocês vão entender, vão aprender como funciona o centro espírita, o que é o centro espírita, o que vocês vão encontrar lá dentro, o que são essas entidades, quais as linhas que eles trabalham, por que de tais linhas, tem tudo explicado lá para vocês, ok? A gente tem que desmistificar essas crenças, a gente tem que botar realmente as pessoas no seu devido lugar e entender o que é e o que não é. Separar o joio do trigo, ou seja, se você vai no lugar e uma pessoa te fala uma barbárie dessa, você vai falar, não, desculpa, o canal do Tio Spook que trabalhou 10 anos na Umbanda diz que isso aí não existe, estou indo embora, ok? E você vai procurar uma pessoa que te ajude sendo dentro de centros espíritas qualificados, registrados pela prefeitura com alvará para poder atuar, uma casa certinha, uma casa que tem boa conduta, de referência no seu bairro, de referência, ok? que está ali prontamente para te ajudar ou mesmo terapeutas alternativos que possam também te ajudar por meio de suas práticas integrativas, sabe? Esse tipo de coisa, esses tratamentos de bioenergia para retirada de energias ruins sobre as pessoas é tão fácil de fazer, eu levo 40 minutos para retirar toda a energia ruim de uma pessoa e colocar energias boas e saudáveis, sabe? Dentro das práticas integrativas complementares e das técnicas que são apresentadas lá, é muito tranquilo. Então o que eu falo para você e falo para todos é, se você vê uma pessoa agindo dessa maneira, utilizando-se da Umbanda, das figuras da esquerda e tirando o dinheiro de vocês por meio disso, cara, vai numa delegacia e denuncie, entendeu? Faça um boletim de ocorrência contra esse cara porque isso é estelionato, sabe? Isso aqui também é ameaça porque se você não fizer, esse cara vai acabar com a sua vida. É uma ameaça. Entende? Então tome muito cuidado com o caminho que vocês seguem, tome muito cuidado com os lugares onde vocês vão bater na porta porque de golpista tem muitos aí, tem muitos, sabe? Chega até a ameaçar a pessoa com arma de fogo. Se você não fizer, vou te matar. É sério, cara. Eu já fui ameaçado com arma de fogo por causa de um cara como esses. Então, assim, tome cuidado, beleza? Então é isso. Fica com a cabeça fria. Se quiser, manda um e-mail lá para a Dani e a gente vê o que pode fazer para te ajudar. Tá bom? Então, de novo, eu agradeço de coração a todos por assistirem os vídeos até agora. Muito obrigado. Obrigado por fazer parte do canal Spoke House As Casas Assombradas como recadinhos finais. Eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacional por institutos que me habilitam, que me capacitam para que, por meio dessas técnicas alternativas, a gente consiga complementar a medicina tradicional e nunca substituir. Nós complementamos para tratamentos físicos, emocionais e mentais, bem como as análises de casas, as limpezas de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas arroba gmail.com e lá vocês vão obter todas as informações referentes a isso e os valores, uma vez que eu sou um profissional de terapias alternativas e não um pai de santo de poste. Outra coisa, para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos dois sistemas de doação, um deles é o sistema Seja Membro, que você clica aqui embaixo, tem lá um iconezinho escrito Seja Membro, você clica e doa R$8,00, o que nos ajuda e muito a continuar nos firmes e fortes na plataforma, ou mesmo o sistema Paypal, que também encontra-se aqui abaixo. É só você clicar, jogar o seu link no seu navegador ali e você pode doar o valor que você puder e quiser, que nos ajudem muito. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos vídeos do canal e bons sustos a todos nós. e bons sustos